Davidi Martinelli é ciclista profissional e vive na região da Lombardia, uma das mais atingidas no mundo pela pandemia. Diz que fez tudo para manter uma atitude positiva e uma das formas para conseguir foi juntar o exercício físico com a ajuda à comunidade durante o confinamento. Agora o atleta da Astana, que em fevereiro participou na Volta ao Algarve, faz todos os dias várias voltas entre a farmácia e as casas dos mais velhos ou de pessoas em risco. Outra história inspiradora chega da Alemanha. Dois músicos percorreram esta sexta-feira vários bairros em Berlim, em cima de uma carrinha a cantar e a tocar piano, uma forma de tornar mais leves as horas em confinamento. O que você ficou com a plaquinha agora? O que você está fazendo sobre esse balão dele? O que você está fazendo no mês? Tudo pronto, a ir lá. Tchau, tchau.